momento saúde e nutrição. Nos estúdios aqui da Liberdade FM está Carla Metzner para mais um saúde e nutrição. Bom dia Carla. Bom dia Dani. Tudo bom? Bom dia todos os ouvintes, bom dia o Marcos. Bom dia. Tudo certinho. Falar sobre o ômega três hoje Dani. Opa. Você viu? O ômega três é muito falado né? Mas acho que é importante. É famoso né? Famoso. Pessoal fala bastante né? Vamos falar um pouco agora. É verdade. Tem quais os tipos de ômega três Carla? É então assim é isso que eu gostaria de falar hoje assim porque assim às vezes as pessoas. Ah vou tomar o ômega três né? Então tudo bem. É o ômega três é do óleo de peixe né? Geralmente assim tanto homens quanto mulheres podem tomar tranquilo. Aí tem um outro ômega que ele é o ômega três seis e nove por exemplo que eu vendo ele como um ômega feminino que ele não tem peixe. Ele tem o ômega três da linhaça daí tem o ômega seis da da prímula e o ômega nove da borragem né? E da linhaça também e ele tem vitamina E junto. Então esse é um ômega por exemplo tem pessoas que tem alergia ao peixe e não podem usar o ômega três. Então a gente indica esse daí né? Até o homem podem tomar também mas o problema é que tem o óleo de primo que já tem as suas vantagens para mulher né? Então a gente já indica um pouco mais assim para mulheres. Mas assim a diferença é essa né? De um ter o só o ômega três que é do peixe e o outro não ter o ômega do peixe por exemplo. É a fonte da da linhaça né? Então assim é diferente mas assim o efeito também é excelente. Então assim é interessante a gente ver essas diferenças e claro que tem ômegas que tem o ômega três seis nove por exemplo que a gente usa tanto para homens quanto para mulheres que tem o óleo de peixe daí. Então não sei se foi bem claro mas é mais ou menos isso. E quais os benefícios Carla do ômega três do óleo de peixe né? Tem tem também né? É então assim esse do peixe mesmo é ele é extraído geralmente de peixe de águas profundas. Então assim é diferenciado. Então assim sempre é bom olhar às vezes as pessoas falam assim ah mas é caro ou quantos miligramas tem? Tá a cápsula tem mil miligramas mas tem que olhar a quantidade de EPA e DHA que é o tipo de ácido graxo que tem no ômega três. Aí às vezes você olha lá tem só um pouquinho né? Aí não adianta cápsula ser grande né? Não adianta a cápsula ser grande né? Então vai ter só o óleo. Então assim é tem que sempre analisar isso e assim o ômega três hoje ele assim ele previne para doenças cardíacas prevenção redução de colesterol triglicerídeos. Tem pessoas que usam muito para a memória para melhorar a sua memória para prevenir também né? Não adianta superar perder a memória para depois começar às vezes tomar alguma coisa. Quem às vezes está com depressão ou início de depressão o ômega é muito importante. Ansiedade. Para o cérebro. É porque ele controla né? Tipo até a ansiedade assim a questão de alteração de humor. Pessoas muito nervosas muito agitadas. O ômega três ajuda nesse sentido também. É bem legal. Pessoas que têm o Alzheimer né? Que a gente já estava falando da memória então é bem legal utilizar. Ou por exemplo já tem alguém na família que tenha. Bom prevenir. Pode estar usando o ômega três. Quem tem osteoporose por exemplo artrite, dores. Porque ele age como um anti-inflamatório no organismo. Então benefícios são muitos. Inclusive até gestantes podem utilizar o ômega três. Mas assim eu falo que sempre é bom conversar com médico porque depende muito de cada médico. Tem médico que indica logo no início. Tem médico que indica a partir do sexto mês, do sétimo mês. Então assim é bem tranquilo. Eu inclusive estou tomando ômega três né? Já começa a partir do sexto mês. Porque o desenvolvimento cerebral do bebê é fantástico ali com o ômega três. Olha só. Então pode ficar mais inteligente né? Olha. Nova albergue. Ajuda né? O que ajuda? Tem os benefícios também do ômega feminino né? O 3, 6, 9 que você citou antes. É. Esse que eu citei que daí ele é do óleo de linhaça, primula, a borragem e a vitamina E né? Então por exemplo a linhaça ele já vai fazer o que? Geralmente esse ômega as mulheres usam muito para um controle hormonal. Ele não vai repor hormônio. Porque as mulheres às vezes chegam lá quero repor hormônio. Nada repõe hormônio. O que vai repor hormônio é o que o médico passa esses remédios de farmácia mesmo que muitas vezes é necessário utilizar. Mas esse ômega por exemplo ele faz um controle hormonal. Ele equilibra a parte hormonal. Então isso é legal né? Então principalmente a linhaça faz isso e vai controlar a questão do colesterol que eu já tinha falado. Funcionamento do intestino. Então várias coisas assim. Aí nele também tem o óleo de prímula. Que daí também controla essa questão hormonal. As pessoas que têm às vezes dores nas mamas. Já ajuda nódulos nas mamas. É excelente para por causa o óleo de prímula. Às vezes eu indico só o óleo de prímula. Por exemplo quem já teve algum câncer de mama ou tem algum nódulo na mama usa só o óleo de prímula. Mas é para associar esse aqui que tem vários. Que daí você já tem um benefício geral hormonal em tudo. Porque ele é também um anti-inflamatório. Então ele acaba já ajudando. E a borragem também. Ela controla a tensão pré-menstrual que é a TPM né? E sintomas assim de irritabilidade, ansiedade. Então assim tudo para a mulher né? Então ele é já específico para a mulher. E a vitamina E é um antioxidante. Então é... Que é bom também. Exatamente. Que elimina os metais pesados do organismo. Elimina as toxinas. Faz uma limpeza no organismo. Tudo num só produto. Amazou. Legal né? E como é que é a forma de uso? Então assim a gente... Claro que assim eu como nutricionista estou na loja já oriento as minhas funcionárias para que elas possam indicar a melhor forma né? Então assim geralmente a pessoa conversa comigo. Mas assim o normal é duas, é três cápsulas ao dia. Né? Então assim de preferência antes das refeições. Mas geralmente usa assim. Mas tem pessoas que usam só duas. Tem pessoas que usam só uma. Então depende. Porque assim às vezes está tomando outros tipos de produtos. Tanto naturais como químicos. Então assim é bom às vezes a gente saber e conversar com a pessoa para ver se realmente ela pode estar utilizando né? Essa quantidade. Se não vai se sentir mal. Tudo né? Mas assim bem tranquilo. Por isso que eu sempre falo. Venha na Nutri Vida. Converse com a nutricionista. Converse lá comigo. E tira essas dúvidas né? E tome certo para ter resultados bons e resultados certos né? Porque é natural. Claro. Mas assim precisa ser tomado corretamente né? Não sei. Mas tem que procurar nutricionista. Por isso. É exatamente. Saber o que está fazendo né? É verdade. Saber o que está fazendo. Só ir lá e conversar com a Carla na Nutri Vida né? Muito bem. Mais informações Carla e a respeito desses produtos. Para conhecer os produtos. O pessoal pode ir lá ver. Isso. Né? Para conhecer a loja. Conversar contigo. Ver mais benefício certinho. O pessoal pode entrar em contato contigo no Nutri Vida né? Isso. No 3268 3131. Ou dê uma passadinha lá. Hoje eu quero fazer uma degustação de colágeno também. Nossa. Então assim. Legal. Dá uma passadinha. Prove colágeno. Colágeno com sabor tá? Olha só. Então assim. É uma delícia. Geladinho. Então assim. Fica bem legal. Para a pessoa provar e ver que essas coisas são gostosas né? Sim. Às vezes a gente acha. Ah é ruim ficar tomando isso né? A gente já falou esses dias do colágeno. É verdade. Então assim. Nós precisamos disso. Então eu vou fazer hoje à tarde né? Tá um clima gostoso ainda. Vou fazer um colágeno lá para quem quiser passar lá na loja e degustar um colágeno. Ah legal. Vem lá. Só conhecer. Degustar. Não precisa comprar nada. É. Dá uma passada lá. Conhece a Dani. Fui lá conhecer a Dani. A Dani falou que você foi lá conhecer. As Dani se encontraram. As Dani se encontraram prontas? Falei que eu ia. Fui lá. Falei. Você que é a Dani? Ela assustou assim. É. Falou. Como que me conhece né? Já tá conhecida viu? Eu vim aqui te conhecer. Famosa. Famosa. É. Então olha aí. Um abraço para a Dani. Acho que a dona Amélia já deve ter chegado lá na loja também. A Angelina. A Angelina tá por lá também. A Angelina acordou. Já acordou né? Já tá chegando lá. Já aproveito. Valeu Carla. Obrigado pelo momento de saúde. Eu que agradeço gente. Até semana que vem. Até quarta-feira que vem.